Agora tem estreia no Balanço Geral, uma causa que a gente faz questão de apoiar e divulgar. Adoção responsável, né? Toda terça-feira nós vamos te mostrar casos de sucesso e também dar dicas de como fazer para adotar um pet com responsabilidade. Agora você vai conhecer a história da Pit, olha que figura, é, que tem essa carinha, né, que às vezes assusta, mas ela é um amor. Aliás, amor foi o que salvou a vida dessa mocinha aqui. Tarde bonita de sol no Sambaqui, uma das paisagens mais belas que a natureza criou nessa ilha de tantas paisagens belas. Ao lado, a companhia sempre agradável do Robson, um cara que é só amor e atenção. O que mais a Pit pode querer dessa vida, hein? Isso é que é uma cadelinha privilegiada, você pode pensar, né? Ah, só que não é bem assim não, viu? Acredite, essa é a mesma cachorrinha, seis anos atrás. Uma noite, em 2013, perto da minha casa, eu vi um rapaz, que é dependente químico, arrastando uma cachorra extremamente magra com uma barriga enorme. Aí ele me disse, não, dona Rosa, me deram 10 pilas para eu dar fim na cachorra. A partir daí, eu e umas amigas resgatamos. Foi constatado que aquilo era barriga d'água, tinha 4 litros de líquido dentro dela e passamos a tratar. Ela ficou mais de um ano em tratamento, foi desenganada três vezes, nós desistimos também, até que depois de muito, muito esforço, ela deixou de ser bolota e virou a Madonna, pronta para ser doada. Bom, voltando aos dias de hoje, parece haver um abismo entre aquela cachorrinha do passado e esse animalzão bonito e cheio de energia que a gente encontrou para fazer a reportagem, né? Mas resumindo, a Pitty, que estava quase sendo sacrificada, foi resgatada pela Rosa e depois de um tempo, adotada pelo Robson. Ele, a princípio, estava à procura de uma companhia por seu outro cão. Hoje, ele morre de amores pela cadelinha. Em mais ou menos, umas três semanas, eles começaram a se dar bem e até hoje se dão muito bem. Hoje, eles são parceirões? São, com certeza. E ela deu uma rejuvenescida até nos horas, e que já está muito velhinho, né? Agora, realmente, o peso da idade está pegando, porque ele está com cerca de 16 anos. A Pitty já foi bolota, Madonna, Susaninha, sobreviveu aos maus-tratos e a esta confusão de identidades para ser uma cadelinha simplesmente feliz. É, por trás dessa cara de malvada, existe um coração imenso. A cara dela realmente impõe respeito, né? Todo mundo, entregador de gás, enfim, carteiro, todo mundo que chega aqui se apavora. A primeira impressão, realmente, é de congelar. Tem gente que, literalmente, congela quando entra no pátio e é recebido por ela. Mas, quando estou junto, ela é bem tranquila mesmo. A Rosa, sempre que pode, vem visitar a cachorrinha, que ela ajudou a salvar. Investimos muito tempo, muito dinheiro em deixá-la bem. Muitas vezes desistimos dela e ela está bem. E agora, com o Robson, com a adotante, ela tem sido muito feliz. Ela mora num local ótimo, com muita natureza e do lado do mar. E tem um amigo canino, então, ela é muito feliz mesmo. Se você acha que a Pitty teve uma história bonita com o final feliz, saiba que você também pode fazer feliz a história de um cachorrinho como esse. A partir de hoje, a gente vai falar aqui, no Balanço Geral, sobre adoção responsável. A Rosa, que é especialista no assunto, vai nos ajudar. O que é adoção responsável, Rosa? A adoção responsável é entender que o animal é um membro da família. Ele não é um acessório. E, como membro da família, ele vai junto para onde a família for. E tem que ser tratado com todos os cuidados que o membro da família merece. E saber que ele vai viver 10, 15 anos e tem as suas necessidades. Nas próximas reportagens da série, você vai descobrir os caminhos para fazer uma adoção responsável. Uma palavra vem logo à mente. Castração. Por que, Rosa, castração é tão importante? Porque não há lares para todos. Uma cadela pode parir 8, 10, 12 filhotes. Uma gata vai parir 3 vezes por ano. Não há lares para todos, gente. E os animais têm que ser doados castrados. E isso faz parte da adoção responsável. E a gente não pode permitir mais que fiquem nascendo tantos animais, porque eles sofrem muito nas ruas. Você vai ver por que a castração é considerada um ato de compaixão. Como e onde fazer a cirurgia no seu animalzinho? O nosso segundo item dessa conversa é o seguinte. Não basta amar os animais. Você tem que ter condições de receber bem em casa um deles. Não é, Rosa? Você tem que ter uma casa apta para receber um animal desse porte. Com certeza. Amor com responsabilidade. Só amar, gostar, não resolve nada. Eu recuso adotantes todos os dias, porque eles não entendem que tem que ter condições. Um animal de porte médio para grande, como a Pitty, exige um quintal, exige condições para passear, exige uma ração bem mais abundante do que se fosse um animal pequeno. Então, gostar, querer, não é só isso. Tem que ser amor responsável. Lembre-se sempre que o seu animalzinho precisa de um espaço adequado para viver com qualidade. Nós vamos dar dicas para facilitar a sua vida e a vida do seu novo melhor amigo. Olha, a gente ainda vai conversar bastante sobre esse assunto aqui no Balanço Geral. Mas para encerrar, vamos ao nosso terceiro item de hoje. O pet não é um objeto. Você não pode simplesmente passá-lo adiante quando você cansar do animalzinho, não é, Rosa? Por favor, adoção é para sempre. Tem pessoas que disseram, não, me mudei de casa, deixei com o vizinho, deixei com o amigo. Não existe isso. Se você adotou um animal, você tem que ficar com ele até o resto da vida dele. Se não, é abandono e é punido por lei. Dê as boas-vindas para o seu companheirinho. Lembrando que vocês vão ficar juntos por 10, 15 anos. E os cãezinhos idosos, assim como as pessoas, também precisam de cuidados especiais. Vamos falar sobre isso? Então te espero na próxima terça-feira no nosso novo quadro, Adoção Responsável.